Hoje é dia de cuidar da sua carreira e por isso vamos conhecer os cinco pilares que fazem com que uma empresa seja um bom lugar para se trabalhar. Se você é um gestor, fique ligado porque temos dicas preciosas para você também. E olha, não basta apenas ter um ambiente colorido e despojado, é necessário transformar a vida das pessoas. Já estamos conectados com o Rodolfo Arantes, nosso consultor de carreiras, para falar desse assunto. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Dárcia. Um prazer enorme estar contigo de novo. Para nós também. Sempre um prazer te receber por aqui. Bom, a primeira dica é sobre inspirar pessoas, né? Como uma empresa pode fazer isso, Rodolfo? Olha, Dárcia, inspirar pessoas talvez seja uma das coisas mais importantes que uma empresa tem que fazer. Mas para isso é muito importante que ela tenha um propósito, uma coisa mais nobre, uma coisa maior. Não é nem tanto o que ela faz, nem como ela faz, é principalmente por que ela faz. Quando você tem, por exemplo, eu sou amigo de um grupo, eles têm uma empresa que vendem bolsa de estudo para estudantes. Então, se você quer estudar na faculdade, você consegue comprar uma bolsa de estudo com preço bem mais acessível lá com eles. Quando você pensa que o negócio deles é vender bolsa de estudo, eles falam, não, Rodolfo, nosso negócio é conseguir promover a educação no Brasil. Então, eles têm um propósito maior. Nesse momento, quando os funcionários conseguem se conectar a esse propósito, aí você tem um processo de inspiração. Eles querem fazer parte de uma coisa maior, de uma coisa mais nobre. Isso a empresa tem que pensar bem como que ela vai conseguir inspirar os seus funcionários. Legal. Agora, outro pilar importante é a evolução, focar no melhor desempenho profissional. Como isso? Exatamente. Toda empresa que deseja reter seus talentos ou atrair novos funcionários, que as pessoas gostem de ficar lá, é muito importante que ela também invista no desenvolvimento das pessoas. Uma vez eu conversei com um gestor e ele falou para mim, Ah, Rodolfo, a gente investe pouco porque você forma um bom profissional e ele vai embora. Aí eu perguntei para ele, o que é pior? Você formar e o cara ir ou você não desenvolver e a pessoa ficar? Sabe, quando você investe nas pessoas, as pessoas tendem a retribuir isso para você. Você tende a ser uma empresa desejada também. Aqui é um local onde todo mundo cresce, é um local onde vamos falar assim, uma relação ganha-ganha, empresa-funcionário. Isso é muito importante. Exatamente. Ganha-ganha, é essa a palavra. Agora, e as pessoas também precisam ser valorizadas, não é mesmo, Rodolfo? As pessoas querem muito mais do que um bom computador em cima da mesa, do que a sua parte financeira, a parte material. Todo mundo, Darcy, precisa de um reconhecimento. Todo mundo precisa ser reconhecido. Eu acho muito importante no final do dia você fazer um agradecimento para o seu time, você reconhecer os trabalhos bem feitos. Sempre que alguém fizer alguma coisa, você vai reconhecer a atividade que essa pessoa fez. A pessoa se sente cada vez mais valorizada. E as pessoas tendem a ficar aonde elas se sentem valorizadas. Sim, isso não é só financeiramente falando, né? Correto, correto. Eu sempre falo o seguinte, quem tem preço são as coisas, as pessoas têm valor. Legal. Agora, Rodolfo, explica para a gente por que a gratidão também faz parte desses cinco pilares. É uma coisa muito legal, Darcy. Eu recomendo muito para alguns diretores, para quem dou treinamento, para alguns gerentes. Eu falo, no final do dia, sempre que possível, reúna a tua equipe e agradeça a eles o dia. Está certo que eles estão lá trabalhando, tem o salário deles, ou seja, é uma relação de troca, uma relação comercial. Mas quando você agradece a tua equipe no final do dia, agradece o empenho que eles tiveram, agradece o esforço que eles tiveram, sabe? Não te custa nada e isso faz um bem muito grande para o outro lado. Então, o funcionário, de novo, eles se sentem bem, eles se sentem reconhecidos. Gratidão é uma coisa que faz muito bem para as pessoas. As pessoas precisam aprender a falar mais obrigado, obrigado por você estar aqui, sabe? Por mais que você pague um salário para elas, quando você reconhece, quando você agradece as pessoas, elas se sentem mais confortáveis, elas querem ficar na sua empresa. É verdade, isso pode ser sempre uma via de mão dupla, né? Tanto do funcionário para com os gestores, quanto dos gestores para com os funcionários, né, Rodolfo? Agora, e as pequenas ações mudam aí a gestão e também transformam o ambiente de trabalho. Por que compartilhar, além de valores, é algo tão importante? Olha só, o ambiente de trabalho são pequenas ações que vão fazer com que um funcionário queira trabalhar naquela empresa. Salário é uma coisa importante, salário é uma coisa importante, mas pequenos detalhes, como isso que nós acabamos de falar, gratidão, você agradecer, você falar parabéns, você reconhecer, tá? Agora, tem uma coisa que é muito legal, que é a liderança que inspira. E a liderança, quando ela vai inspirar alguém, ela compartilha muito da própria experiência dela. Então, sempre que eu tenho um funcionário, eu falo para ele como foi a minha vida no começo de carreira, os problemas que eu tive, como que eu superei, quando você tem esse compartilhamento, as pessoas viram e falam assim, caramba, esse líder vale a pena, eu quero ficar com ele. E isso, se for uma coisa contagiosa dentro da organização, olha que coisa legal, sabe? Quando todo mundo está aprendendo um com a experiência do outro. O compartilhar a experiência é uma coisa muito rica e que atrai cada vez mais pessoas para dentro da tua organização. É verdade, reforça os laços, né? Obrigada, Rodolfo, um abraço para você. Eu que agradeço, Dássio. Uma ótima noite para todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.